Fala galera, meu nome é Felipe Nascimento e eu tô criando esse quadro pra conversar sobre alguns assuntos que geralmente ficam um pouco nebulosos dentro do universo do ZUC. Sou professor de ZUC aqui em Brasília, sou também formado em Educação Física. Isso é só pra dar um background, mas nada. E tô aqui criando esse quadro justamente pra responder algumas perguntas ou simplesmente acessar a opinião das pessoas sobre alguns assuntos que geralmente o pessoal coloca pano quente por cima, não quer lidar, não quer falar. Às vezes quer falar, mas tem medo de ser julgado pelo que tá falando e tal. Às vezes acontece muito com a questão das nomenclaturas de condutor e conduzido, dama, cavaleiro, algumas outras propostas, tipo condução compartilhada. E eu tô criando um quadro justamente pra isso, pras pessoas que não se sentem à vontade de conversar com as outras pessoas por achar qualquer coisa, que vai ser julgado, alguma coisa assim, manda mensagem pra mim, vou deixar o Instagram, o link do Instagram. Então pode mandar mensagem pro direct ou pode mandar no perfil do Facebook também, não tem problema. Que aí eu vou fazendo um compilado dessas opiniões, dessas perguntas e eu vou fazer semanalmente um vídeo pra tentar contemplar todo esse conteúdo, que geralmente não é tão abordado. E hoje eu quero falar sobre a questão das vertentes, sobre a questão do estilo musical, o que a pessoa mais gosta de ouvir, o que a pessoa mais gosta de dançar e tudo. E pra quem me conhece sabe que particularmente eu prefiro dançar hip hop, R&B, dentro das músicas, dentro da realidade do Zouk. Mas eu acabei me fechando tanto nisso que eu acabei perdendo um pouco daquilo que era da raiz, do passado. E eu admito ficar falando, como eu tenho preferência naquilo, eu falava que aquilo era melhor, que tinha que tocar mais isso e tudo. Todo mundo faz isso, é comum. Só que quando a gente... Eu acabei de voltar de um congresso, acabei de voltar do Rio Zouk Congress, e lá toca muito tradicional, toca muita lambarda. E quando eu cheguei lá, eu falei, poxa, eu vou ter que me adaptar, porque não é aquilo que eu mais gosto. E se eu não me adaptasse àquilo, eu iria perder todos os bailes, eu iria ficar muito infeliz durante os bailes. Eu iria ficar só reclamando, falando, ah, esse não é o estilo que eu gosto, isso aí é muito do passado, é muito antigo, a dança evoluiu, não sei o que, não sei o que. E eu ia ficar infeliz. Então eu preferi me adaptar àquilo e rever os meus conceitos do que ficar querendo brigar, querendo comprar briga com alguma coisa. E acontece isso para os dois lados. O pessoal mais saudosista também, do tradicional da lambarda, quando chega uma pessoa que quer botar o Rambi ou alguma coisa, eu falo, isso não pode, isso não é Zouk, isso aí não é da raiz, isso aí não sei o que, isso tá descaracterizando e tudo. Mas em vez de brigar dentro do mesmo meio, dentro do Zouk, com o Zouk, é melhor unificar isso tudo. Nossa, né? Tô falando aqui uma coisa que todo mundo já sabe, é sempre melhor unificar isso. Mas pra que ficar, um falar que um é melhor do que o outro, um falar isso, um falar aquilo, só diferente, só diferente. Não precisa ter uma competição para saber qual vertente é melhor, qual tipo de música é melhor, qual tipo de música é mais dançada. Não precisa. Você chega no baile, tem como se agradar todo mundo, tem como ouvir o R&Bzinho maneiro lá, não sei o que, tem como voltar nas raízes, ouvir uma lambada, não tem como chegar um pouquinho mais pra frente, escutar um Geto Zouk, um Zouk Love, um negócio assim. E conseguir contemplar todo mundo do baile, sem precisar ter a disputa de qual que é melhor. Porque se a gente se mantém fechado, a gente perde muito da diversão no negócio e a gente perde muito da essência da dança, que é, faz muito parte da essência da dança, essa interação. E aí a gente não lida com aquela tribo lá, porque aquela tribo lá gosta mais de tradicional, a gente não lida com aqueles lá, porque aqueles lá gostam mais de hip hop. Já tem segregação dentro de um mesmo universo, o universo já é o Zouk, e dentro do Zouk já tá tendo segregação. Olha quão estranho é isso, né? E com relação à evolução de dança, não que dançar hip hop e R&B dentro das músicas de Zouk, dentro da proposta da dança Zouk, seja a evolução do Zouk. Não, não é isso. É simplesmente uma adaptação que as pessoas fizeram justamente pra conseguir dançar uma música diferente, porque é quartenário, assim como as músicas mais tradicionais, e não tem necessidade de ter um remix, esperar um remix pra dançar uma música famosa. Tipo, quando lançou Sorry, do Justin Bieber, todo mundo já dançava ela. Não que ela tenha uma pegada mais de hip hop e tudo, mas as pessoas já dançavam, não tinha necessidade de esperar um remix de Sorry. Ou você trabalhar com remix dentro de uma música que já tenha uma batida pronta pra ser dançada. Então, pra finalizar esse vídeo, realmente o que eu tô querendo trazer é a união, não das vertentes, não vamos chamar de vertentes, mas a união do Zouk no geral, no sentido de, poxa, o cara gosta de dançar aquilo, deixa ele. Não tem problema, o cara gosta mais de dançar o outro, também não tem problema, não precisa ter uma competição. E, as pegas, eu vou fazer semanalmente um vídeo. Me mandem as perguntas, me mandem suas opiniões. Não vou postar o nome, não vou postar o nome das pessoas, não vou falar quem mandou a pergunta, quem mandou a opinião e tudo, justamente pra não constranger, porque às vezes a pessoa tem uma opinião um pouco mais enraizada sobre alguma coisa, às vezes ela tá até tentando tirar, mas ela não entende, ela não compreende, ela quer entender. E aí ela não entra numa discussão, numa discussão no sentido de conversa, ela não entra num debate, numa conversa com outra pessoa com medo de ser julgada, com medo de a pessoa falar, ah, você tá falando isso, você é isso, você faz isso. E ela fica com aquele pensamento preso nela, porque ninguém falou nada, porque ela não conseguiu conversar com outra pessoa. Então, me manda as coisas, eu vou pegar todas as perguntas, todas as opiniões, vou escrever, vou dar uma estudada sobre isso, sobre o assunto, e vou trazer, não em forma de pergunta e resposta, ah, fizeram essa pergunta, a resposta é isso, fizeram outra pergunta, a resposta é isso, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um vídeo falando da minha opinião, quanto ao assunto, quanto ao que eu estudei, e o que eu acredito ser certo pro cenário. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e esperem as próximas novidades.